Se o López o funcionário aposentado dá certo que esse aumento de 25% de IPTU tem lógico? Olha, o seguinte, eu abriguei na Prefeitura que o valor venal era que serve para fazer o aumento ou diminuição do imposto predial. O valor de mercado, eu só tenho uma casa, então não posso ter avaliado o valor de mercado. As IPTU imobiliárias alugam e quem paga o IPTU é o inquilino, portanto acredito que quem está informando ou direcionando o prefeito talvez não saiba um pouco da legislação municipal. É abusivo esse aumento mesmo? Eu diria que abusivo é muito relativo, eu diria que eles estão com a metodologia errada. O valor é venal e cada casa na mesma rua pode ter valor diferente. Vai depender do tamanho, da altura, enfim, da testada. Portanto, eu acho que esse 35% vai ser bastante questionado, principalmente por as pessoas de maior posse que não estão pensando em vender suas casas. Eu vou...